Música Boa tarde meu povo Tudo bom com vocês? Espero que tudo esteja ótimo com vocês Bom final de semana para todos Que vocês possam ter um ótimo final de semana maravilhoso Hoje estamos aqui no Domingão Chegamos hoje, não viemos sábado A gente teve que resolver algumas coisinhas particulares Mesmo em casa, fazer uma compra Porque senão a gente vem todo final de semana Para a roça Para o rancho E a gente não faz nossos deveres em casa Mas hoje é Domingão Hoje a gente vem aqui só mesmo para descansar Fazer alguma coisinha de leve E gravar para vocês Para não deixar passar batida Que a gente ficou muito tempo sem gravar para vocês E é muito ruim Mas estamos aqui, olha lá Olha que linda A vista aqui maravilhosa Vou mostrar para vocês hoje A gente falou para vocês que esse final de semana O pessoal ia vir aqui furar o Poço Ateziano Mas eles acabaram vindo uma terça, quarta-feira E quarta-feira a gente estava trabalhando A gente não poderia estar aqui Aí eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aí O nosso Poço Ateziano que foi furado lá A Renata vai passar aqui agora A Lolo está aqui tomando o suquinho dela, né Lolo? Está escutando um somzinho aqui Aí a Lolo Tomando o suquinho dela Manda beijo para o pessoal do canal Eita que maravilha, hein? Mas é isso aí Filmar um pouquinho aqui Caixinha de som aqui Escutando a musiquinha de fundo Invertei aqui para ficar uma Melhor para vocês enxergarem a gente, né? Mas é isso aí Vamos ver se a gente filmou alguma coisa para vocês aí Com o decorrer Vamos mais uma vez Que vergonha, né? Terminar aquela cerca Vamos colocar mais algumas eucalipto aí Está quase chegando o final Mas a gente vai terminar aí Vai ficar bacana para vocês Ok? Abraço Continue depois de eu mostrar para vocês E com o decorrer dessa filmagem O rapaz que furou o poço para a gente Fez umas filmagens Pouca, mas filmou E a gente vai colocar nessa edição Nesse vídeo aí para vocês, ok? Até mais! Então, meu povo Vou mostrar para vocês um pouco aqui Das melhorias Que o rapaz fez ontem A gente não estava aqui ontem Mas a gente pediu para ele aqui, ó Aqui tinha um barranquinho, né? Ele foi limpando aqui Para poder planar aqui E deixar certinho para a gente, ó Daquela estaca para cá Era um buraco, né? Uma decaída Dá para vocês verem aí A diferença do nível, né? Aí ele vem planando para a gente A altura que deu aí quase Mais de um metro aí, ó Para deixar para nada A Renata está lá Vai a Lulô tomando banho de piscina Aí para vocês verem Né? Que a gente quer fazer o rancho Só que Era para ter chegado até aqui, né? Mas aí a gente depois vai Pegar outro caminhão de terra A gente vai jogar aqui Para poder Trazer um pouco mais para cá, né? Porque o rancho vai ficar de lado, tá gente? Virada para cá Tá? Vai ficar bacana Aí para vocês verem aí Bonitinho Como que ele planou aí Certinho, ó Aí ficou retinho Olha que bacana Igual a gente explicou para vocês, né? A gente ficou com medo de Né? Aí ele limpou lá fora Lembra que nos vídeos anteriores Eu Tinha um entulho Que eu estava pegando lá também Umas terras Que quando eles abriram A rua da gente Aí ficou essa terra aqui Gente, depois eu vou Pegar ela e vou jogando lá Deixa eu mostrar para vocês Tinha aqueles entulhos, né? Que eu fiquei de pegar Mas a cabine não pegando tudo, né? Aí ele limpou aqui A frente nossa ficou até bacana Aí Ficou bacana Nossa frente limpinha, ó Tirou aquele entulho Que tinha aqui, ó Até um pouquinho de terra E não dá para pegar ainda Não é muita coisa Ele acabou tirando Aquele cupizeiro Que tinha aqui, ó Que eu falei que ia tirar Nos vídeos anteriores E acabei não tirando Olha o pedaço dele lá Olha o nosso pneuzinho aí Aí ele está vendo aí Tirou, o outro estava ali, ó Tinha outros ali, ó Ficou bacana A nossa cerca já está longe, ó A Renata deitada na rede ali Ainda eu quero ver Se eu trago um carrinho Da próxima vez Vem pegar esses Esses que estão na beira Da avenida aqui da rua Está vendo, ó Isso aqui pode retirar tudo, ó Se tiver um tempinho A gente tira tudinho isso aí Traz para cá e melhora Isso aqui é do meu vizinho Que é do Derico Fazendo ali o alicerce dele ali também A Renata deitada aí Nosso fogãozinho hoje está desligado Nós já chegou depois do almoço A gente preferiu almoçar lá Para depois vir para cá Alô, Lô E aí, minha filha Tá bom aí, filha? Tá tomando banho? Tá Tomando beijo para a gente aqui do canal E aí A Renata aqui no celular Deitada na rede O sonzinho está ali É isso aí Depois eu fiz Ah, vamos lá embaixo Para vocês verem O poço, né, gente? Que eu falei para vocês Que eu ia mostrar o poço Eu não mostrei o poço O tesiano Ficou lá no final Vamos descendo aqui Aí vocês vão acompanhando aqui Desculpa a tremedeira aí, gente É porque Tá difícil segurar um pouquinho aqui Com a da ladeira Não é muita coisa não Mas Andando um pouco rápido aqui Vocês veem aí O nosso Nosso ranchinho Devagarzinho Vai tomando sua forma Não é fácil A gente comprou Talvez se a gente vai trazer A partir da semana que vem A gente não trouxe ainda Porque a gente está com medo A gente tem muita muda Lá em casa A gente comprou Os coqueira não Comprou Uns Umas dez Guerobinha Para plantar Trouxe muita coisa Lá Tem lá Tem mexerica Tem limão Tem manga Tem muita coisa Mas aí Como a gente ainda não terminou De cercar Né Nem na lateral ainda E nem na frente Que vai começar a semana que vem Vai chegar os material A gente optou De não trazer mais nada Porque a gente trouxe Infelizmente Os gatos dos vizinhos Aí entram E acabam Acabando com as nossas Com as nossas soltíferas Então a gente decidiu Não por enquanto Estar cuidando lá Então a gente não Não vai trazer Só depois que cercar mesmo Que a gente vai trazer Aí o poço aí Gente Onde ficou Quase no final Né Não ficou muito fundo Tá Infelizmente Não ficou muito fundo Tá aí O poço Eu ainda Ontem Tentei comprar os fios Pra poder fazer a ligação Mais as mangueiras Mas era sábado O pessoal fecha Infelizmente cedo Então não deu pra comprar Pra trazer hoje Né Mas aí A vista do lago Tá ali Essa aqui é o final Do meu lote Né Final do rancho É isso aí Deu 12 metros Só de profundidade Tá Chegou na rocha O equipamento Nosso companheiro Não consegue Forçar Essa rocha Que é muito Igual eu falei pra vocês Nos vídeos anteriores Aqui a rocha É muito forte Muito larga Né E não consegue Tem que ter o equipamento Mais Mais bruto Aí pra poder furar Mas aí ele Falou que Deus quiser Semana Mês que vem Agora Lá pro finalzinho de agosto Ele consegue Adquirir outro equipamento Aí ele vai abrir Aqui pra nós novamente E vai Fazer esse poço Chegar pelo menos Até uns 25 né Deu uns 400 litros Horas Não é muita coisa Mas é o suficiente Pra tocar Um ranchinho De boa né Não vai fazer falta Mas assim Como eu pretendo Fazer Aqui Renato Eu dei essa água Aí Pra você ver Aí Meu pai Tá lá embaixo O poço Tá lá embaixo Tá jogando Aqui em cima Dessa faixa Aí Esse terra Não é ali Olha lá Meu pai Fulou lá embaixo Lá onde ele tá Tá jogando Aqui em cima Na manguilha Do rapaz Que perde O poço Dela Sim Sim ов Termo Tengo T İş Tego 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 um aguinho pequeno, não grande, mas para poder fazer uma criação de peixe, só para nós mesmo fazer nosso cultivo e retirar para consumo, aí eu queria um pouquinho mais de água, porque dá para manter sem nenhum problema mas é isso aí gente, vou ali subir agora, fazer mais uns buracos ali para poder fazer umas estacas, terminar essa estaca está vendo, termina aqui e a tabela é ali na frente vai umas 10 estacas aí ainda, mas devagarzinho a gente chega, sozinho não é fácil, se tivesse ajuda ia ser bom, mas infelizmente todo mundo também tem seus compromissos aí fica difícil, fica com essa imagem aí, mais para frente a gente filma mais um pouquinho, abraço, até mais E aí meu povo, tudo bom? Continuando aí a melhoria aqui no rancho a gente foi lá na cidade, lá e buscou algumas mudas, futíferas aqui para a gente essa aqui é a acerola, que a gente vai plantar isso aqui é um pezinho de goiaba vermelha lá na penteicaju essa aqui é a pocã e a do lado de lá é um limão galego vamos fazer uns furos aqui agora para a gente estar colocando aqui essas que a gente adquiriu agora, mas lá em casa lá a gente tem dois corpos anão uns dez pezinhos de goiaba e um limão china que a gente vai trazer semana que vem porque eles já são uns pezinhos maiores e a gente tem que colocar na carretinha porque não dá para trazer bora lá buraco nefastão esse é o pezinho de goiaba 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 vermelha aqui está o caju vermelho também que eu optei pelo vermelho aqui é um pezinho de limão que ainda vamos plantar e aqui um pezinho de mexerica pocã e aí gente, tudo bom? já plantamos pacerola lá para vocês agora a gente vai plantar aqui agora a goiaba goiaba vermelha vamos que vamos vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, gente. Essa aqui já está até... Essa florina aqui, ó. Vem dar uma olhadinha aqui, ó. Olha que linda. Toda a maioria delas já estão... Já estão dando. Logo, logo estão as goiabas aí. Vamos para a próxima. Agora vamos para o caju. O caju já é maior o fundo dele. A lateralzinha dá? Acho que eu não vou ficar muito acertado. E aí, gente, tudo bom? Finalizamos aqui por hoje. A luz já está caindo. Aí a gente fez aí, gente. Só para finalizar o vídeo de vocês. Pézinho de pocã, limão galego. O caju está ali. Aí é plantando o pé de goiaba vermelho. E aqui o pé de acerona. Só para finalizar esse vídeo para vocês aí. Cansado. Embora para casa. Amanhã a gente tem que trabalhar. É isso aí. Fica com Deus. Muito obrigado. Não se esquece aí de curtir, de compartilhar. Nossos vídeos aí. Deixe lá seus comentários. Algumas dúvidas que vocês têm lá. Para ajudar a gente também no canal. Manda lá para a gente. A gente vai achar muito bom. Cabelo está sujo aqui. Está esmaios, mas estamos aí. Gente, muito obrigado. Fica com Deus. Até os próximos vídeos. Abraço. Abraço.